Com a introdução dos teclados eletrónicos no pagode, resultou um som com características da música pop. Amor, quando um simples beijo queima o coração, um sorriso, um olhar, um toque, um aperto de mão. A gente sente é pra valer, o corpo treme tudo, a voz não quer sair, não dá pra disfarçar, os olhos não conseguem mentir. A gente deita pra dormir, mas o sono não vem, não quer saber de nada, não quer ver ninguém, o tempo é inimigo, corre devagar. No rádio uma canção tão bela, uma história de amor, eu quero estar contigo, seja como for. Amor, não diz que não, você já é a dona do meu coração. A gente sente é pra valer, o corpo treme tudo, a voz não quer sair, não dá pra disfarçar. Vem, meu amor, não diz que não, você já é a dona do meu coração. Vem, meu amor, não faz assim, você é tudo aquilo que sonhei pra mim. Ao mesmo tempo que eram introduzidas novas sonoridades, alguns grupos dos sobrepúrbios paulistanos começaram a adaptar a coreografias e roupas de conjuntos vocais dos Estados Unidos. Estrela, ilumina meu céu, me tira esse féu, adoço o meu viver. Estrela, nossa felicidade, quer reinar de verdade, não quer nos ver sofrer. O meu mundo vai ficar fluo, quando o teu beijo for meu, e o teu lindo corpo nu, vir buscar o que é teu. A nossa relação tem que se eternizar, pois foi no teu carinho que eu aprendi a amar. Eu sou feito um beija-flor, a caça de uma flor, a procura de um perfume, que desperte o nosso amor. E sei que dessa flor, posso encontrar bem mais, que nectário dor, posso encontrar a paz. Estrela, ilumina meu céu, me tira esse féu, adoço o meu viver. Estrela, nossa felicidade, quer reinar de verdade, não quer nos ver sofrer. Estrela, ilumina meu céu, me tira esse féu, adoço o meu viver. Estrela, nossa felicidade, quer reinar de verdade, não quer nos ver sofrer. Meu mundo vai ficar fluo, quando o teu beijo for meu, e o teu lindo corpo nu, vir buscar o que é teu. A nossa relação tem que se eternizar, pois foi no teu carinho que eu aprendi a amar. Eu sou feito um beija-flor, a caça de uma flor, a procura de um perfume, que desperte o nosso amor. Estrela, e sei que dessa flor, posso encontrar bem mais, que nectário dor, posso encontrar a paz. Estrela, ilumina meu céu, me tira esse féu, adoço o meu viver. Estrela, nossa felicidade, quer reinar de verdade, não quer nos ver sofrer. Estrela, ilumina meu céu, me tira esse féu, adoço o meu viver. Estrela, nossa felicidade, quer reinar de verdade, não quer nos ver sofrer. Estrela, ilumina meu céu, me tira esse féu, adoço o meu viver. Estrela, nossa felicidade, quer reinar de verdade, não quer nos ver sofrer. Estrela, ilumina meu céu, me tira esse féu, adoço o meu viver. Estrela, nossa felicidade, quer reinar de verdade, não quer nos ver sofrer. Na altura, também a influência do samba rock de George Ben é também notória. Estrela, está na altura, quer reinar de verdade, não quer nos ver sofrer. Estrela, está na altura, não quer nos ver sofrer. Ei, velha, é hora de trabalhar, de trabalhar. Você ficou no samba a noite inteira, não se importou, virou o copo sem parar. Marcou tocar, perdeu a melhoca, brocha sua mangueira, azar o seu, deixou o bode lhe testar. Você ficou no samba a noite inteira, não se importou, virou o copo sem parar. Marcou tocar, perdeu a melhoca, brocha sua mangueira, azar o seu, deixou o bode lhe testar. Ei, ei, velha, acorda que eu quero ver, velha, vem cedo pra não morrer, velha. Você ficou no samba a noite inteira, não se importou, virou o copo sem parar. Marcou tocar, perdeu a melhoca, brocha sua mangueira, azar o seu, deixou o bode lhe testar. Você ficou no samba a noite inteira, não se importou, virou o copo sem parar. Marcou tocar, perdeu a melhoca, brocha sua mangueira, azar o seu, deixou o bode lhe testar. E aí, velha, acorda que eu quero ver, velha, vem cedo pra não correr, velha, é hora de trabalhar. E aí, velha, acorda que eu quero ver, velha, vem cedo pra não correr, velha, vem cedo pra não correr, velha, é hora de trabalhar. E aí, velha, acorda que eu quero ver, velha, vem cedo pra não correr. Obrigado.